Olá pessoal, tudo bem? Aqui que está falando o JJ, que Deus abençoe a cada um de vocês. Para mim é muito gratificante ter vocês aqui comigo. O seu cachorro está com um caroço. Como resolver esse problema? Vocês vão resolver esse problema aqui comigo nesse vídeo. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like para estar acompanhando os próximos vídeos. Ative o sininho, todas as notificações e vamos lá, roda a vinheta. E aí irmão, como é que está? A grossura disso aqui, está vendo? Aqui que foi o ferimento. Está até meio grossinho aqui em cima também. Daqui correu para cá. E aqui em cima da cabeça, está um pouco inchado também. Valete! Está vendo? Em cima da cabeça, está um pouco mole ainda, entendeu? Pessoal, hoje é com muito orgulho que eu venho aqui falar para vocês que a gamora está bem, que o caroço desapareceu. Ela só está aqui. É porque o outro cachorro está aqui junto. O valente, a pandora e o caroço desapareceu totalmente. Só ficou a cicatriz aqui, que ainda vai nascer cabelo. Mas, graças a meu bom Deus, nós fizemos da maneira certa. E ela hoje está aí, bem saudável. Ontem dei uma volta com ela no mato. Aí pessoal, resultado excelente. E eu vou estar passando para vocês como que foi que eu fiz para chegar a esse resultado aqui. Sem nada, nada desapareceu. Graças a Deus. Olha que cachorro excelente pessoal. Que foxhound linda. E o valente, acabei de lavar aqui agora. A pandora está comendo a comida deles, que ela não fica aqui. E ela está aqui pessoal. Uma cachorra muito meiga. Gosta muito de carinho, né meu amor? Minha linda. Totalmente recuperada. Pessoal, para você que não é inscrito no canal, já se inscreve pessoal. Deixe seu like. Não deixa de se inscrever para não perder mais vídeos. É muito importante o like de vocês para o crescimento do nosso canal. O comentário. Compartilhar com os amigos. Isso vai nos motivar a cada vez mais trazer vídeos novos aqui para vocês. E obrigado pelo carinho de cada um. Então, eu vou contar para vocês como que foi o meu caso aqui. Eu boto comida nos potes para gamora e valente. Gamora é a mais bricante. Ela quer comer nos dois potes. Se ela ver valente e ir para um pote, ela vai rosnando, querendo pegar ele. E eu ia para o trabalho, né? Trabalhar. E meu tio comentou comigo que o cachorro pegou em uma briga muito feia. Tudo bem. Quando eu fui perceber, a gamora já estava com um furo entre a pata dela. No meio das duas patas. Um furo bem grande. Já estava saindo até um pouco de secreção. Imediatamente, pessoal. Comprei esse remédio aqui. Que é o remédio azul. que se fala, né? Mata Bixeira, o nome. Fui no local da ferida. Botei bastante. Levei uns dois dias botando. E depois dei os pontos. Fiz o procedimento. Fechei o buraco. E... Depois começou os nodos. Esse caroço começou a crescer. E foi crescendo, crescendo. Um conselho que eu dou a vocês. Não aperte. Não fure o local. De jeito nenhum. Não cometa esse erro. Se tiver mole. Provavelmente, com o tempo, vai ficar duro. Mesmo se tiver mole, não pode furar. Como tratar? Eu dei terramicina, né? Eu apliquei terramicina entre muscular. E... O que que eu fiz? Uma compressa. Eu peguei e fiz uma compressa, né? De água quente. Botei a água. A água ferveu bem. Eu pegava o pano. Enfiava na água. Aí tirava. Bem quente mesmo. Aí deixava esfriar um pouco. Né? Pra não queimar a pele do cachorro. Você deixava bem quente. Mas pra não chegar a queimar a pele do cachorro. Que você possa aguentar segurar na sua mão. Aquele pano. E você vai em cima do nódulo. E vai massageando. De manhã e de tarde. Faça isso todos os dias. E aplicando o... A terramicina. Você aplica a terramicina. Dia sim e dia não. Vai aplicando. E vai fazendo esse procedimento. E vai dar um resultado excelente. Como deu na minha. A minha. A minha por ela ter o furo. Que eu já tinha dado os pontos ali. Nesse mesmo local. A secreção foi saindo. Mas eu senti que no corpo dela. Pelas fezes. Ela fez um feze. Ela fez umas fezes. Meio mole. Então pessoal. Eu senti que foi saindo também pelas fezes. E você fazendo isso diariamente. Com uma semana aí. Ou uma semana e meia. Vocês vão estar aí com um resultado excelente. Como eu estou hoje. Outra coisa que é muito bom. Bom. Para você estar usando aí. Em ferimento de cachorro. Seu cachorro passou por uma cirurgia. Deu ponto. Topou. Está inchado. Gelo. 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 É um excelente. Antiframatório. Natural. É o melhor. Antiframatório natural que tem. Você passando a ferida. Porque quando o jogador de bola lá. Ele dá uma topada. O médico já vai correndo. E bota o gelo na hora. É porque o gelo. Ele é o melhor. Antiframatório. Que tem natural. Ele ajuda muito a desinchar na hora. O ferimento. É muito importante você estar usando pessoal. Não é. Para esse caso. Que eu falei agora. Do caroço. O caroço. É compressa quente. O gelo. Já aproveitando aqui o vídeo. Que a gente está falando desse assunto. É para ferimentos. Onde você deu ponto. Você viu que o cachorro se machucou. Está com a pata inchada. Vai lá. Coloca um gelo em cima. Na hora. Vai esfrega ali bem. Pode estar passando aí. Duas. Três dias ao dia. Faz um resultado excelente. E junto com o antibiótico. Tem que ter um antibiótico também. Porque na hora o gelo faz o resultado. O trabalho dele. Mas provavelmente. Seu dog aí. Vai estar precisando aí. De um antibiótico. Para estar auxiliando aí. Na recuperação dele. Então pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo. Compartilha. Para os seus amigos. Deixe seu like. Comentário. E até o próximo vídeo. Obrigado. Agradeço a cada um de vocês.